A Jerusa de Barra de Jangada quer saber se quando uma pessoa está doente, no final da vida, com a consciência fragilizada, se esta pessoa pode assinar um testamento ou um documento que transfira um bem. Isso é importante, hein? O advogado João Busco respondeu por dentro. Veja que se uma pessoa tiver 100 anos, que tiver no seu juízo perfeito, tiver no seu comando de sua vida, não importa a idade, ele pode sim fazer testamento, ele pode sim destinar daquela parte que ele pode destinar, pois existe um pedaço que ele pode fazer testamento e existe um pedaço que ele não pode fazer testamento. Mas daquela parte que ele pode fazer testamento, mesmo não importando a idade, mas ele estando na sua consciência, no seu juízo perfeito, ele pode sim fazer um testamento a quem quiser e esse testamento será válido. Agora, se a pessoa já não está muito bem da sua consciência, caso ele venha fazer um testamento, esse testamento pode ser sim motivo de uma impugnação e daí gerará um conflito. Mas é importante que se faça o testamento com o cartório, é importante que se faça um testamento com as testemunhas, para que ela tenha a validade necessária. E a Ronda Várzea também mandou uma pergunta, ele quer saber se uma pessoa que tem dois filhos, dois filhos, pode deixar na herança um valor maior para um dos filhos e um valor menor para outro filho. Se isso não seria uma discriminação e se seria legal. O advogado João Busco respondeu essa também por dentro. Pode. Através de quê? Através de um instrumento chamado testamento. Vai a mãe no cartório, faz um testamento, disponibilizando da parte que ela tem, da parte disponível dela, uma parte dessa herança. Ou pode ir o pai e a mãe, os dois, destinando cada um a parte disponível sua para esse filho. implica que quando dá a morte do pai, da mãe ou dos dois, esse filho que recebeu o testamento, ou os testamentos, ele terá uma parte maior na herança de que o irmão que não recebeu. Então, se você é sozinho, não tem descendente, não tem ascendente, é solteiro, você pode destinar tudo que é seu para quem você queira, para fulano, para beltrano. Então, existe a regra, a regra está na lei. Mas é importante que você avalie a importância do testamento, que pode ajudar sim, depois da morte, para evitar conflito e desunião entre as famílias. É você ver um exemplo muito claro do que aconteceu com o Gugu Liberato. O Gugu, ele não pensava em morrer, mas ele se previniu, fez um testamento. Tem um cara de gente brigando aí, se degladiando pela fortuna que ele deixou. Você está acompanhando aí nas redes sociais, na imprensa, né? Só que ele deixou um testamento. Eles estão brigando, brigando, brigando. Inclusive, a mãe dos filhos dele, né? Não pode nem dizer se é que é a ex-mulher mesmo, que é a mãe dos filhos. Brigando. Mas, ele deixou o testamento.